A polícia militar foi acionada pela equipe do pronto-socorro infantil da Santa Casa onde uma criança tinha sido vítima de maus tratos por parte de sua mãe. A criança apresentava hematomas pelo corpo e cabeça, além de sangramento pelo ouvido. O conselho tutelar foi acionado para acompanhar o caso e a mãe da criança foi presa, ficando à disposição da justiça. Isso foi funcionado até o pronto-socorro, onde por lá havia uma criança que teria sido vítima de maus tratos pela mãe. Em contato no pronto-socorro com a conselheira tutelar e com os enfermeiros que relatou que a criança havia informado que teria sido vítima de maus tratos pela mãe que havia batido e empurrado ela do sofá. Diante dos fatos pela criança estar apresentando hematomas pelo corpo, pela cabeça e sangramento pelo ouvido, foi dado voz de prisão para a mãe e encaminhado até a delegacia, onde foi apresentada a ocorrência para a delegada de plantão que ratificou a voz de prisão e a mãe primeiro ser presa a criança sobre cuidados médicos para fazer novos exames pela Santa Casa.